Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui na cozinha da vovó Maria Hoje gente, vamos fazer camafeu de nozes E os ingredientes vão estar na descrição desse vídeo Então gente, aqui na panela eu vou colocar duas latas de leite condensado Sempre escolha um leite condensado de boa qualidade Para que tenha sucesso nos doces de vocês Esse camafeu gente, ele é uma delícia Ele é indicado para festa, também para casamento É uma tradição aqui na minha cidade As pessoas fazem muito esse camafeu em festa de casamento E fica delicioso Aqui agora eu tenho duas colheres de sopa rasa de chocolate, 50% cacau Já vou misturar aqui no leite condensado, como eu sempre gosto de fazer Antes de colocar o restante dos ingredientes aqui E sempre gente, escolha também uma panela de fundo grosso para mexer os doces Se a gente usar aquelas panelas bem fininhas Vai queimar o fundo da panela e antes da gente dar o fundo Sempre eu gosto de usar panela com fundo bem grosso Essa aqui é antiaderente, mas não precisa ser necessariamente antiaderente Essa aqui ajuda na hora de mexer, mas a de alumínio também dá certo Porque eu tenho aqui panela com fundo grosso de alumínio Bastante velhinha já e está em estado perfeito Aqui gente, eu tenho 250 gramas Eu comprei 250 gramas de nozes Vou mostrar aqui a vocês o que eu fiz Tirei aqui, contei a quantidade que eu vou fazer Dividi ao meio Ajeitei elas direitinho Que aqui é o que a gente vai enfeitar o nosso doce Deixo reservado aqui O restante eu triturei no processador E já joguei aqui dentro Dou uma misturada aqui E veja que beleza que vai ficando Eu sei gente que nozes não é baratinho Mas assim em festas especiais vale a pena fazer Vou colocar aqui agora duas caixinhas de creme de leite Vou misturar isso aqui Vou levar lá no fogo Eu gosto sempre de mexer com fogo baixo E aí vou mexendo lá no decorrer de lá E vou mostrando a vocês como que vai estar E mostrar o ponto final direitinho Então gente, já começou a ferver aqui Ele fica assim líquido mesmo Olha, mas aqui ao mexer Com toda a paciência Ele vai engrossando E vai dar o ponto certinho Olha gente, a belezura que está Que já está aqui Já chegou no ponto O ponto é esse Olha Quando ele começar a soltar da panela Não é para tirar logo Porque ainda fica Depois que começar a soltar Ainda vai ficar uns 5 a 6 minutos Aqui eu não estou falando o tempo Estou falando o ponto aqui Olha, reduziu bastante E está essa belezura aqui Lembrando gente Que aqui eu coloquei O chocolate 50% Como eu falei 2 colheres de sopa Se vocês for colocar Achocolatado Vai ser mais Mas eu sempre aqui Quando eu faço Eu gosto de fazer Com esse chocolate 50% Agora já vou apagar aqui o fogo Já tem um prato aqui Do lado Esse prato Ele está untado Com manteiga Veja que ele Vou mostrar a panela Aqui para vocês A importância De não usar a panela Fina Olha o fundo lá Está todo Limpinho Não grudou nada A antiaderente Ajuda também bastante Para rapar isso aqui Gente, ó Eu venho com uma espátulazinha De silicone Vou tirar toda aqui Nunca passar a colher de Aquelas colheres normal Porque vai arranhar a panela Tanto essa Como essa aqui principalmente Não pode de jeito nenhum Passando Colher de alumínio Aquelas inox Olha como ficou o fundo Aqui agora Eu vou espalhar Olha gente Esse puxadinho aqui do fundo Eu não vou rapar Porque se a gente colocar lá Ele vai ficar Durinho no meio do doce Não é isso que queremos Aqui agora Eu vou espalhar Todo o doce aqui E aguardar Que ele esfria E for completo Para estar modelando Os nossos camafeus Então gente O nosso doce Já está aqui frio É importante Que aguarde esfriar Totalmente Pega porções de massa Coloca aqui na mão Vou formar Uma bolinha Um doce normal Aqui ó Como se fosse um bombom Mesmo assim É um bombom gente Aí aqui ó Eu vou fazer levemente Assim para formar Um croquete Aqui eu vou Modelando O tamanho que eu desejar Já estou com o meu prato Aqui untado Olha o modelinho O tamanho Já fiz até um aqui E fica assim E vou arrumar Todos eles aqui Um lado do outro Não pode colocar Por cima gente Por conta do É Para não grudar E quando eu tiver Modelado Todos os doces aqui Vou levar esse prato Lá com os doces Na geladeira Para aguardar Que eles friem um pouco Então gente Meu bombom já está aqui Gelado Ficou mais ou menos Lá uma hora Na geladeira Está aqui do ladinho Não pode deixar Até mais tempo Aqui ó Eu derreti A cobertura Fracionada Sabor chocolate Não mostrei a vocês Para que o vídeo Não ficasse muito longo Estou explicando agora Aqui eu piquei Cortei aqui É 500 gramas De chocolate Eu falo chocolate Gente Mas é Cobertura Fracionada Sabor chocolate Fiquei tudo direitinho Coloquei aqui Na tigela É Tem que achar Uma tigela Com panela Que encaixe assim ó Para não deixar Lá sentado Dentro da água E que vocês Possam tirar aqui ó Sem ela Cair água Dentro do nosso chocolate Senão já está aqui Perdido Coloquei água Essa quantidade Quando começou A subir Essas bolinhas Aqui Vim com a tigela Aqui Encaixei Já com o chocolate Aqui dentro Dos pedaços cortados Deixei lá Com o fogo apagado Jamais com o fogo ligado Porque senão vai Cozinhar O chocolate Aí de vez em quando Vinha lá Mexia Mexia E até derreter Não demora quase nada Gente Ficou desse jeito Aqui ó Está ótimo Aqui já para banhar O nosso escamafeu É assim mesmo Que eu quero Tem pessoas Que testam aqui Com termômetro Eu não tenho O que eu faço Pego uma colherinha Ou um palio de dente Coloco aqui Levo no meu lado Se eu sentir Que ele está friozinho Que eu aguento Esse é o ponto Não pode estar quente Se estiver Indo um pouco morno Por conta Está bem quente Quase quente Por conta da água Vocês aguardem Que ele chegue Na temperatura Que vocês possam Estar aguentando No lado Foi assim que eu aprendi Aqui É uma maneira Muito fácil Nunca liguei Para comprar termônico Então eu testo Desse jeito Agora sim Vamos banhar Nossos doces Já estou aqui Um prato aqui Tenho esse garfo Aqui Se você não tiver Um garfo desse aqui Vocês podem estar usando Um garfo de sobremesa Que dá certo também Venho aqui Um tamão aqui Novamente com manteiga Para pegar aqui O meu doce Se ele estiver Desajeitado aqui Eu venho Eu ajeito Vou colocar aqui No garfo E vou mergulhar Aqui Mergulhei aqui O doce Venho aqui Com a colher E vou fazer isso Dar pancadas E suspender Até Que pare de Cair Esse chocolate Aqui Aqui eu já tenho O meu tabuleiro Que está untado Com Que untado Gente Desculpa Peguei uma folha De papel manteiga Forrei aqui É uma assadeira Aqui embaixo E aqui Eu vou arrumando Eles todos Um lado Do outro Aqui Sim gente Desculpa Faltou o enfeite Que é aquela banda De nozes Que a gente dividiu Aí coloco aqui No doce E vai ficar Desse jeito Aqui Vou fazer isso Com todos os doces Aqui E aguardar A secagem dele Olha gente A belezura Que ficou Já está todos Banhados aqui Com essa quantidade Dos latos de leite Condensado Rendeu 60 unidades Aqui Aí aguardar A secagem dele Não precisa levar Na geladeira Por conta Gente Que esse chocolate Essa cobertura Aqui é fracionada Se fosse um chocolate Nobre Assim Teria que dar Choque Termo é tudo Mas eu Banhei aqui Com fracionado Só é suspender Aqui Pode ver Que ele já está Todo soltinho Olha como fica Aqui agora Eu tenho Uma tesourinha Gente Que é para Esses fins Que a gente guarda Aqui Separa só Para isso Aqui eu vou Dando um acabamento Tirando essas Rebarbinhas Que sobraram Aqui Fazer Limpando Todos eles Aqui embaixo Com cuidado E fica Desse jeito Olha que beleza Aqui agora Eu vou Depois colocar Em forminha Para vocês Verem É que Para As festas A gente usa Sempre eles Dentro de uma forminha Mostrando aqui Também gente O chocolate Que sobrou Já está aqui Ó Ainda mole Ou ainda aqui Na consistência Que daria Para a gente Banhar mais doce Mas não podemos Botar a quantidade Pequena demais Então ficou Esse pouquinho Aqui Aqui eu vou Guardar E vou usar Para outras Coisas aí Juntando mais Outro pouco De chocolate Sim gente É Meio quilo Viu Foi o que eu usei Acho que eu até falei No começo do vídeo Chocolate não gente Cobertura Pracionada E olha A belezura Que está Isso aqui Ainda Olha gente Os bombons Depois de Todo limpinho Que maravilha Que ficou Cama feio de nozes Bombom de nozes Ficou essa maravilha Aqui gente Para esses bombons Estamos fazendo aqui Eu e minha nora Para um casamento Só que a gente Entrega Nas forminhas Normal Quando o cliente Quer uma forma Mais chique Que eles lá Me já escolheram Elas escolheram Essas formas aqui Olha que lindeza Que é Já até coloquei Aqui um camafeu Aqui dentro Para vocês Verem como que fica Uma forma Toda trabalhada Também Se vocês for fazer Aí Vocês conversam Com o cliente De vocês Dependendo do acerto Aí vocês Podem estar botando Uma forma chique Assim Mas aqui A combinação Foi a gente Fazer os doces Ela dá as forminhas Porque já é o padrão Que ela já comprou lá Essas formas aqui Essas forminhas Gente Elas não são baratas Então Por esse motivo Quando vocês Foram fazer o doce Aí Para encomenda Para vender Aí vocês Podem estar Conversando Com o cliente Nunca Peguem Para vocês Fazerem o doce Para colocar Numa forma chique Dê o valor Do doce De vocês E inclua Se elas Aceitar O cliente Aceitar Vocês Podem estar Comprando a forminha Com a Tudo de acordo Porque se não Ele não aceitar Vocês vão conversar Quando pegar Encomenda Aí vocês Podem dizer assim Eu coloco Na minha forminha Normal Que é aquelas Número 4 Olha como ela É bem É desse jeito Aqui ó Quando a gente Coloca o doce Ela já fica assim Meio arreganhadinha Assim ó Então Aqui foi tudo Em acerto A gente Apenas fizemos Os doce Eu e minha nora E o cliente Deu as formas Tudo combinado Antes Que é para depois Não ter confusão E então Explicadinho Isso aí Aqui Ela me pediu Sessenta escamafel E eu aqueço Eu vou pegar Com minha mão Porque isso aqui Foi a sobra Que sobrou A gente ainda bota Uma quebrinha De uns dois Então isso aqui Vai ficar Aqui em casa É o que o Felipe Vai experimentar Olha dentro Como que fica Isso aqui ó A camadinha Bem fina Do chocolate E dentro A massinha Aqui do nosso Camafel Essa lindeza Então gente Assim ficou Nossa bandeja Lindíssima De camafel Preferi deixar Aqui alguns Para vocês Verem A belezura Que é ele Aqui ó Todo padronizadinho Outra coisa Gente Quando vocês Foram pegar Para limpar Pegue sempre Por cima Da noz Segurando Um exemplo Aqui ó Pegue assim ó Para fazer A limpeza Lá Com aquela Tesourinha Ou com Faquinha de serra Como vocês Se sentir melhor Porque se a gente Pegar ele de qualquer jeito Vai ficar Digitado Nosso dedo Vai Com calor Da mão Vai suar Vai amolecer O chocolate E temos Temos que tomar Todos esses cuidados Para fazer Uma encomenda Maravilhosa Dessa aqui ó Perfeita E com sucesso Espero que gostem Se gostarem Se inscrevam no canal Deixem aquele gostei Siga a gente No nosso Instagram E compartilhem esse vídeo Para eu sei que vai ajudar Muitas pessoas aí ó Que esse camafel Aqui gente Ele é uma belezura Cabe bem em qualquer festa Principalmente aqui na minha região Festa de casamento É muito usado Esse doce Felipe agora Vai experimentar Tchau pessoal Um beijo para todos